A partir de hoje o Auxílio Gás começa a ser pago para 108 mil famílias. Vamos conversar agora com a repórter Márcia Fernandes que tem mais informações para a gente. Bom dia Márcia. Oi Luciana, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, esse pagamento do Auxílio Gás, ele começa hoje e vai ser pago para cerca de 108 mil famílias que vivem, que são integrantes do programa Auxílio Brasil e vivem em cerca de 100 mil municípios que foram afetados, que decretaram o estado de calamidade por causa das chuvas que atingem a Bahia e também Minas Gerais. O valor do benefício, Luciana, é de cerca de 52 reais, que corresponde a metade do valor do preço do botijão de gás aqui no Brasil, o botijão de 13 quilos. Quem receber esse auxílio vai ser informado pelos aplicativos Caixa Tem, também pelo aplicativo do Auxílio Brasil, e é por lá que vai receber este valor. Já as outras famílias, Luciana, que têm direito a esse auxílio, que somam mais de 5 milhões e 400 mil famílias aqui em todo o Brasil, elas recebem o Vale Gás a partir do dia 18 de janeiro, esse valor já corrigido. O secretário especial de desenvolvimento social do Ministério da Cidadania, Robson Tuma, ele comentou sobre esse assunto. Vamos assistir. O Auxílio Gás será transferido para mais de 108 mil famílias em 100 municípios de calamidade pública, principalmente na Bahia e em Minas Gerais. É um programa, o Auxílio Gás faz parte do programa Auxílio Brasil. E neste sábado, o governo federal criou uma operação conjunta de socorro aos municípios baianos, afetados pelas enchentes. A base de apoio será instalada na cidade de Ilhéus.